Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vou trazer mais 10 curiosidades mostrando as diferenças mais absurdas entre o mangá e o anime de Cavaleiros do Zodíaco. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quis Saber! Curiosidade número 1 A sangrenta batalha entre os Cavaleiros de Cisne. No anime, Yoga derrota meio que de forma fácil o Cavaleiro de Cisne Negro e após ser seu corpo congelado, sobrando apenas um braço para tentar se soltar, Gido de Cisne Negro acaba tomando uma outra decisão. Ele envia o Cisne de seu elmo para Iki de Fênix. Nessa pequena parte de sua armadura, estavam todas as suas memórias e também um método para que Iki pudesse se defender do golpe congelante de Yoga. Porém no mangá, essa cena é muito mais aterrorizante. Isso porque o Cisne Negro arranca seu próprio olho e o envia para Iki de Fênix. Curiosidade número 2 Os Dois Dragões Negros O Dragão Negro, sem dúvidas, é o Cavaleiro Negro favorito da maioria dos fãs. Devido ao seu poder, ele foi capaz de superar Shiryu no anime e até mesmo salvou a vida do Cavaleiro de Dragão. Porém, esse é outro personagem que difere bastante de sua versão do mangá. Na obra original, o combate entre Dragão e Dragão Negro é um pouco diferente. O cenário para essa luta é o interior do Monte Fuji e protegido pela ausência de luz, Shinadekuru de Dragão Negro contava com o auxílio de seu irmão gêmeo que atacava das sombras. Quando Shiryu detecta o Dragão Cego e o mata, Shinadekuru não demonstra qualquer importância e segue sua luta contra o Cavaleiro de Dragão. O interessante é que esse tipo de abordagem, para os irmãos gêmeos de Dragão Negro, se parece um pouco com a luta de Odebaran contra os gêmeos Bado e Shido. Curiosidade número 3 As Batalhas contra os Cavaleiros de Prata No mangá, as lutas contra os Cavaleiros de Prata acontecem de forma mais frenética e rápida, dando até mesmo a impressão de que quase não havia intervalos entre uma batalha e outra. Depois dos duelos contra Ikki e os Cavaleiros Negros, Seiya enfrenta Misty de Lagarto, bem como os outros Cavaleiros de Prata que o acompanhavam. O único momento de descanso seria quando os quatro Cavaleiros de Bronze se preparam para irem ao Santuário e enfrentar os Cavaleiros de Ouro. Sendo assim, no mangá, o ritmo das batalhas é muito mais frenético. Nessa parte, o anime faz mais sentido, já que entre uma batalha e outra, os Cavaleiros recuperam as suas forças. Curiosidade número 4 O Cartão de Visita dos Cavaleiros de Bronze Um fato curioso e um tanto quanto bizarro são os cartões que os Cavaleiros de Bronze possuem no mangá. Na luta contra os Cavaleiros de Prata, Seiya e Yoga deixam um cartão com os emblemas de suas respectivas constelações sobre os corpos de Misty de Lagarto e Babel de Centauro. Sendo essa uma espécie de assinatura do assassino, mostrando quem foi o responsável por derrotar aqueles caras. Porém, essa ideia foi totalmente descartada do anime, sendo, na minha opinião, algo positivo, já que esses cartões de assassinatos são bem bizarros. Curiosidade número 5 Marim de Águia superou os Cavaleiros de Prata Sabemos que a Mestra de Seiya de Pegaso é uma Amazona de Prata muito poderosa. Marim de Águia tem o poder superior a alguns Cavaleiros de Prata, como, por exemplo, na saga clássica, ela derrotou o Cavaleiro Asterion de Cães de Caça. Porém, a Mestra de Seiya poupa a vida do Cavaleiro de Prata e manda com ele um recado para o santuário. Seu destino, a partir daí, é incerto. Porém, em certo momento do mangá, após a Batalha das Doze Casas Odiacais, é mostrada uma cena onde vemos a Lápide de Asterion junto dos Cavaleiros de Ouro mortos. Sendo assim, chegamos à conclusão de que ele foi executado, possivelmente sendo uma ordem do Grande Mestre por ter falhado em sua missão. Curiosidade número 6 A Morte de Saga O fim de Saga de Gêmeos na Batalha das Doze Casas possui duas versões. No anime, Saga derrota os Cavaleiros e, utilizando sua armadura de ouro, ele parte para cima de Saori. A armadura de ouro de gêmeos abandona o corpo de Saga. Porém, tomado pelo mal, o Cavaleiro de Ouro continua seu ataque contra Atena. É quando uma das mãos de Saga segura o báculo da deusa e o atinge contra sua própria barriga. Saga acaba sendo derrotado e sua alma é purificada. Porém, no mangá, essa cena acontece de forma diferente, já que Saga, usando a armadura de ouro, perfura seu próprio coração para se redimir de seus pecados. Curiosidade número 7 Aldebaran ficou surdo. Quando Aldebaran de Touro acabou morrendo na Saga de Hades, muitos fãs não gostaram de como isso aconteceu. Porém, no mangá, o Cavaleiro de Touro havia ficado surdo, enfrentando um inimigo muito poderoso antes da Saga de Hades. Após a batalha nas Doze Casas, Aldebaran de Touro age como um segurança de Atena e dos Cavaleiros de Bronze, que estavam se recuperando no hospital. Porém, de repente, nos corredores daquele local, o Cavaleiro de Touro enfrenta o General Marina Sorrento de Sirene. E para se salvar dos poderes sonoros de Sorrento, Aldebaran toma a atitude drástica de furar os seus próprios tímpanos. Sendo assim, Aldebaran acaba ficando surdo. E muitos dizem que esse seria o motivo do Cavaleiro de Touro não ter percebido a chegada sorrateira de Niobe de Dipe na Saga de Hades. Curiosidade número 8 As drásticas mudanças na Saga de Hades Divididas em três partes, sendo a fase Santuário, Inferno e Campos Elíseos, as maiores mudanças ocorreram na Saga de Hades Fase Santuário. No original, os Cavaleiros de Bronze pouco aparecem nesta primeira parte e o destaque maior vai para os Cavaleiros de Ouro. Entre as maiores mudanças, temos a batalha entre Seiya de Pegas e Máscara da Morte de Câncer. Após dar de cara com os ex-Cavaleiros de Ouro de Câncer e Peixes, Seiya começa uma luta equilibrada contra a Máscara da Morte, chegando a subjulgar o canceriano com os seus meteoros de Pegasus e utilizando também o Turbilhão de Pegasus, sendo assim um pouco diferente da batalha que vemos no anime, porém acredito que o anime conseguiu entregar uma cena de luta bem emocionante também, que abre a Saga de Hades com chave de ouro, sendo uma das melhores sagas em termos de animação. Curiosidade número 9 Seiya ficou desaparecido. Apesar de Seiya ter bastante participação na versão anime da Saga de Hades Fase Santuário, no manga ele ficou completamente desaparecido. Após sua luta com Máscara da Morte, o Cavaleiro de Pegasus é atingido pelo golpe Extinção Estelar. Mude Ares teletransporta Seiya para o Star Hill, o pico mais alto do Santuário de Atena, onde os segredos daquele lugar estão guardados. E por isso, no manga, o Cavaleiro de Pegasus só voltaria à ação após o encerramento das lutas no momento da morte de Atena. No anime, a distância é encurtada e Seiya teletransportado para o Coliseu, onde lutou contra Cassius. Lá, ele se encontra com Shiryu e ambos retomam o caminho das Doze Casas. Por isso, durante a fase Santuário da Saga de Hades, os quatro Cavaleiros de Bronze acabam praticamente acompanhando o que acontece quando os Espectros tentam invadir do Santuário. Porém, no mangá, o único Cavaleiro de Bronze que acompanha em partes o que acontece é Shiryu de Dragão. Curiosidade número 10, o Cavaleiro que Conteve o Poder dos Cavaleiros de Ouro. Sabemos que a exclamação de Atena é um golpe extremamente poderoso. Esse ataque é proibido e une as forças de três Cavaleiros de Ouro. Na Saga de Hades, presenciamos o choque entre duas exclamações de Atena, que precisaram ser balanceadas pelo Cosmo dos quatro Cavaleiros de Bronze para que o Santuário não fosse completamente destruído. Isso acontece no anime, porém, na história canônica do mangá, apenas um Cavaleiro de Bronze presenciou esse momento. Estou falando de Shiryu de Dragão, o único dentro dos Cavaleiros de Bronze a estar efetivamente presente nos combates que aconteceram pelas Doze Casas durante a invasão dos Espectros. E no momento das exclamações de Atena na Casa de Virgem, Shiryu lançou a cólera do Dragão junto de Mumiro e a Iori que utilizaram a exclamação de Atena, potencializando assim o ataque dos Cavaleiros de Ouro e derrotando os Cavaleiros Renegados. Gostaram das curiosidades? Comentei para eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo? o Cosmo? o Cosmo? o Cosmo? o Cosmo?